Essa aqui é uma parede de uma sala, a gente vai estar fazendo aqui, revestimento granilha, o grande cor, aqui está sendo passada uma preparação, essa parede aqui. Olha para você ver como ficou o trabalho de revestimento granilha, esse é o granicu, olha para você ver que lindo que é essa granilha, olha para você ver que não sobe, olha para você ver que a textura dela é um pouquinho mais rústica do que o quartzo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí